Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa e o canal da Lago Carpa sempre foi o intuito e sempre vai ser o intuito de passar informação para vocês, né? Então assim, hoje eu vou falar sobre oito problemas que um lago possa ter, tá? Então assim, fiquem ligados nesse vídeo porque é um vídeo muito interessante, tá? De novo, conhecimento nosso, nós vamos estar transmitindo para vocês via esse vídeo, tá? Primeiramente eu quero dizer para vocês que o meu aquário aqui atrás, ele tá com essa aparência de sujo, mas ele não está sujo, tá? Ele só tá com vidro, tá? Vamos chamar de sujo, sim, vidro está sujo, gente, tá? Mas a filtragem tá top, tá? Vou ser bem sincero, as nossas equipes de limpeza que nós temos hoje, tá? Estão ficando cada vez mais escassos de conseguir, tá? Então assim, os flying fox, os alga eaters, tá? Eles são animais que se proliferam, né? Eles criam um pouco, tá? Eles não, assim, para conseguir fazer o aumento dessa população, os criadores estão tendo problema, tá gente? Então tá cada dia elevando mais o preço desses animais e eu vou testar uns animais diferentes, tá? Que eu vou testar aqui. Então para isso, gente, eu preciso de um vidro bem sujo, tá? Então, gente, calma aí, tá? Não é falta de TPA, não é falta de nada, tá? No último vídeo o pessoal comentou, né? Mas então, tô justificando, né? Às vezes a gente tem que falar sempre direitinho as coisas que ocorrem, para as pessoas entenderem bem. Vamos lá, gente, eu até tô com uma colinha aqui hoje, tá? Para ser bem específico e bem claro e para o vídeo não demorar demais, tá? A água turva ou verde, gente, tá? O que causa isso? A água turva ou verde, tá? A causa são o sol diretamente, pouca profundidade e falta de filtragem adequada, gente, né? Então, o que que significa isso? Então, se você tem pouca profundidade no seu lago, a incidência do sol vai ser muito mais fácil os raios solares chegarem até o fundo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, senhor Lago Carpa, minha areia é verde, eu vou ver a profundidade do lago do cliente é 30 centímetros, né? Então, assim, para você ter baixas profundidades, você tem que ter filtragens muito maiores, tá? Porque isso significa que o sol, ele consegue penetrar mais facilmente e você vai ter uma areia verde. A outra coisa é falta de movimentação no fundo, tá? Então, se você tiver mais circulação, você vai evitar. Ah, mas senhor Lago Carpa, então eu não posso ter um lago raso? Pode, gente, pode ter, só que você tem que ficar ciente, não adianta você comprar um sistema de filtragem piava, tá? E fazer um lago raso e comprido, tá? Porque a proporção de águas, para nós termos um lago de mil litros, a gente pode ter vários formatos de lago de mil litros, tá? Tu pode ter um lago de mil litros com seis metros de comprimento, uma lâmina d'água de 15 centímetros, que não é adequado, e uma largura de 30 centímetros. Você vai ter um lago super comprido, mas ele vai ter mil litros, só tô dando um exemplo, não calculei corretamente. Mas, então, o intuito disso aqui que eu tô falando para vocês é saber dimensionar também o lago. Ah, mas senhor Lago Carpa, eu quero ter um lago assim. Bom, aí é outra história, tá? Você vai ter que gastar mais para ter filtragem muito mais eficiente para uma situação dessa. Então, o formato do seu lago, não tem nada a ver com a litragem que você vai usar. Por isso que eu sempre digo, gente, falar com uma equipe experiente, com profissionais experientes, tá? Para fazer dimensionamento da sua filtragem. Isso é muito importante, tá bom? Ainda falando sobre a água verde, né? Ou turva, tá, gente? Não existe uma outra maneira de você evitar isso, se você fizer um bom dimensionamento do que eu tava falando até agora, sobre o formato do seu lago, tá? Se você não tiver um UV, tá? UV, gente. Ah, mas eu vejo muito no meu pós-vendas que fala assim, é, mas o meu lago, eu passei por seis anos e nunca teve UV, minha água nunca foi verde. Gente, isso já aconteceu comigo também, eu posso ser bem sincero, tá? No início, eu comecei o hobby, isso muito mais que 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, faz 25 anos, né? Mas eu já tinha lagos antes dessa data, né? Naquela época, gente, o filtro UV era daquelas lâmpadazinhas T8, onde a gente fazia com tubo de PVC, a água passava por lá, porque era um negócio que só na Alemanha existia filtro ultravioleta e o preço era muito alto, tá? Eu não tinha condições nenhuma financeira de fazer isso e a gente acabava fazendo essas gambiarras, tá? Não vou falar pra vocês que eu nunca fiz gambiarra, já fiz, aprendi muito, vi o risco, né? Tomei muito choque, graças a Deus nunca morri, então não pari aqui, né, gente? Então, assim, a coisa mais importante pra você evitar água verde é UV, sem dúvida, tá bom? Então, assim, encerrando, sobre esse assunto, água turva e água verde, tá? Então, resumindo, profundidades, tamanho de lago e filtro UV com uma filtragem mecânica e biológica corretamente, tá bom? Vamos lá, pessoal. A segunda coisa que pode ser um caos pro seu lago, tá? Então, assim, proliferação de algas, proliferação de algas, gente, tá? Luz solar também direta, né? A falta de peixes funcionais ou a falta de peixes até mesmo, né? Porque, assim, as carpas, gente, elas comem algas, tá? Se vocês não sabem, elas comem algas, elas são herbívoras, né? Carpas são herbívoras. Se você jogar um alface que não é correto, elas vão comer esse alface todo, porque elas estão acostumados. Na natureza, elas comem várias coisas relacionadas a vegetais, né? Então, se você tem um lago e tem alga filamentosa, é porque você não tem carpas, tá? Se você tiver carpas, não vai ficar uma alga filamentosa. Posso garantir pra vocês que isso eu já tenho como experiência. Excesso de ração, gente. Excesso de ração vai criar algas, tá? Se você não sabe dosar a quantidade de ração do seu lago, você não sabe quantos seus peixes comem, é como esses dias eu fiz um story ali, que agora diminuiu a temperatura aqui na região sul, os peixes, o metabolismo deles diminuiu, né? Eles estão nadando mais lentamente, estão comendo menos, gente, porque o peixe tem sangue frio, o metabolismo deles tá diretamente à temperatura. O que que eu faço hoje? Tô com o alimentador automático ligado? Se estou, você tem que diminuir a quantidade, porque no inverno os peixes vão comer menos, tá? Então você vai oferecendo, eu até fiz um stories, como eu falei, né? E fui dando, fui dando um pouquinho de pouquinho, até eles se sentirem satisfeitos. Quando começou a sobrar ração, eu parei, tá? Então isso é muito importante. Se você joga uma ração lá numa dosagem de copinho, eu não recomendo isso, tá? Principalmente no inverno, tá, gente? Isso pode funcionar muito bem no verão, quando o metabolismo do peixe tá bem acelerado, né? Que carpa é bem, é assim, é um peixe que come o tempo todo. Se você joga a ração, se a água estiver bem estabilizada, os peixes estiverem bem saudáveis, eles vão comer o tempo todo, tá? Mas não tem necessidade. Por quê? Comer o tempo todo, ai que bom, minhas carpas comem 24 horas por dia, vamos dar um exemplo, né? Mas elas vão fazer xixi e cocô 24 horas, tá? Então daí você tem que pensar que você vai ter que compensar a sua filtragem, tá? Muitas pessoas falam assim, poxa, avisa, senhor Lago Carpa, meu lago tava tão estabilizado nesses últimos tempos, o ozônio tá funcionando corretamente ao ver, eu fiz a manutenção no meu filtro, mas a minha água não é mais a mesma coisa. Daí eu começo a fazer um monte de pergunta pra esse cliente, né? Porque eu trabalho hoje no pós-venda, né, gente? Vocês sabem disso, né? Eu acho que é o melhor setor da minha empresa hoje. Pra mim poder auxiliar, graças ao meu conhecimento que eu tenho, né? Não desmerecendo a minha equipe, tá? Mas assim, hoje eu sou a pessoa mais velha aqui dentro da Lago Carpa, né? Então eu tenho muita experiência, tá, gente? E também amo muito o que faço, por isso que eu posso estar falando isso, tá? Não tô aqui pra me achar, dizer que eu sou o dono da verdade. Eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, mas gosto muito de falar sobre isso, é por causa dessa questão. Tem muita coisa a aprender ainda, gente, mas uma coisa que eu aprendi na vida é assim, ó, as carpas comem e comem muito, a gente vai se empolgando, tá? Muitas vezes a gente tá numa reunião de família, a gente tá junto com as crianças, como chega o meu neto às vezes aqui, né? E daí ele diz assim, opa, vamos dar comidinha pras carpas? Vamos. É claro que ele extrapola a quantidade, a criança não sabe quanto que vai dar, ela quer ver, ela quer aquela alegria daquele momento, de tá jogando a ração. E no outro dia, gente, é óbvio que minha água não vai tá tão cristalina como estava nos dias anteriores, porque o sistema, né, vai ter que degradar esse excesso de ração. Mesmo que não sobrou a ração, mas os peixes vão fazer mais xixi e mais cocô, tá? Então, isso vai ocasionar um pequeno desequilíbrio na qualidade da água, entendeu? Então, esse é o ponto dois. Vamos para o ponto três, tá? Pessoal, vazamento na estrutura do lago, tá? Ou evaporação excessiva. Evaporação excessiva, gente, isso pode ocorrer se você tem cascatas muito altas. Eu, eu particularmente hoje, gente, eu já sou quase contra cascatas, tá? Cascatas não trazem nada de bom pra gente. Há um mito que diz que cascata oxigena a água, gente. Não é isso, tá? A água, a cascata não oxigena a água. É a circulação da bomba que eleva a água, a água cai. E essa, isso é oxigenação. Agora, a cascata lá de cima caindo, entrando em contato com o ar, vai oxigenar? Não. Não é verdade. Não é tão importante assim. A oxigenação da água, tá? Ela é feita através da própria superfície. A superfície da água, estando se mexendo, já vai fazer a troca gasosa com oxigênio do ar e entrando, penetrando dentro do seu sistema. E desde que a água estende em circulação. Então, isso ocasiona o quê? Evaporação, tá? Eu tenho um grande exemplo pra vocês, tá? Que eu posso falar pra vocês que eu tenho um aquário de discos dentro da minha casa, de quase quatrocentos litros, né? E, gente, eu, por incrível que pareça, é, independente da época do ano, porque eu tenho um aquecedor lá, né? É, aqui Joinville é muito úmido, tá? Mas eu tenho que botar muitas vezes até quarenta litros de água por semana num aquário de trezentos e poucos litros, tá? Isso é evaporação. O meu aquário não tá vazando, gente. Se ele tivesse vazando, tá? Eu fazia, o bode estaria todo inchado, o chão da minha sala estaria molhado. Não tá vazando. É, evaporação sim. Então, assim, gente, os lagos evaporam. Por isso que o que os filtros profissionais da lago carpa, ele já vem com uma boia pra você não ficar se preocupando, tá? Ainda mais se você tem captação de superfície. Se você tem captação de superfície, como você vê esses vídeos do, de vários canais de laguistas aí no Brasil que fazem captação de superfície, aquela história daquele flangezinho, tá? Só que eles não falam o mais importante, que é colocar uma boia pra você regular essa evaporação que tem. Porque se você não fizer isso, o que que vai acontecer? Vai acabar diminuindo o nível do teu lago através da evaporação e aí a água não vai chegar pela captação de superfície. O que que vai acontecer? O teu filtro vai jogar água pra fora e não vai estar retornando, tá? O que que acontece? A bomba para e você perde os teus peixes, perde toda a tua biologia e aí a caca tá feita, né, gente? Então, assim, é muito importante seguir os profissionais que, então profissionais, não posso assim chamá-los às vezes, né? Mas as pessoas que fazem vídeo na internet hoje, a internet hoje aceita tudo, gente, tá? Então, assim, observe canais que são conscientes do que estão falando, né? Profissionais que têm conhecimento. Então, assim, nada adianta você fazer uma captação da superfície se você não tem uma reposição de água. Ah, se eu fizer uma reposição de água, eu vou estar jogando cloro dentro da minha água e aí eu posso matar meus peixes. Pode? Pode, tá? Se essa evaporação for muito alta, que eu duvido, ou se houver um travamento dessa dessa boia. Eu só, a única única forma de você matar peixes tendo uma boia de reposição no teu lago é quando a boia trava e fica entrando água direto. É a única maneira. Agora, quando a boia tá em bom funcionamento, se você instala ela corretamente, até um profissional de encanamento ou como chamo na região lá do Sudeste, a região do Rio de Janeiro, que são os bombeiros hidráulicos, se eles fizerem isso, eu prometo pra vocês que eles vão ter o conhecimento de fazer uma instalação correta pra não haver um acidente que essa boia fique baixada e entrando água direto, tá? Então, sobre vazamentos, eu teria isso pra falar, tá bom? Vamos pra próxima etapa. Peixes doentes, gente. Poxa vida, gente, isso é muito e muito sério, sabe? Então, assim, ó, primeiramente, quando você faz o quê? Quando você planeja, eu sempre falo, né? Lago é planejamento, você tem que ter um planejamento, você vai planejar o seu lago, né? Qual é o tamanho que o lago eu vou planejar? Vou dar o exemplo do lago dois mil litros. O lago dois mil litros, ele suporta quantas cartas? Gente, eu posso garantir pra vocês que é em torno de oito cartas, tá? Um lago de dois mil litros. Esse é o tamanho correto pra ter no máximo, mas assim, ó, no limitão, tá? E com uma filtragem, principalmente a filtragem de lago carpa com ozônio, com V bem dimensionado, com qualquer um dos nossos filtros, tá? Desde o Piava até o Garopa, né? Você pode ter oito carpas em dois mil litros, tá? Pelo menos duas bombas, um ozônio bem dimensionado, né? Um V bem dimensionado, mídias de qualidade como a Lago Carpa usa, não usando mídias alternativas. Essa é a principal ocupação que você tem que ter pros seus peixes não ficarem doentes. Primeiramente, tá? Então assim, filtragem um todo, tá? Tudo isso que eu falei agora, tá? E outra coisa, gente, procedência dos peixes, tá? Então hoje tem muitos criadores, tá? Que criam peixes que dão ração alternativas, né? Principalmente se o criador dá ração de pesca e pague, tá? Pra esse animal, ele não tá preocupado com o futuro do peixe, ele tá preocupado em te vender peixe de novo, ele quer que o peixe morra pra você ir lá comprar de novo. Isso aí é uma comercialização totalmente errada, porque eu não penso assim, tá, gente? Eu penso assim, ó, a partir do momento que você vender o animal, as pessoas acabam, acabam não, e pegam, né? Eu principalmente, e eu tenho certeza que todos os nossos seguidores, nossos clientes, eles pegam amor pelo animal, porque senão não faria sentido ter um animal. A partir do momento que você tem um animal, você tem responsabilidade. Então, filtragem adequada, tá? Procedência da onde você compra esse animal. Mas mesmo assim, gente, tá? Ainda tem um fator que pode tá trazendo doenças pra dentro do teu sistema, os pássaros, tá? Os pássaros podem trazer doença. Peixe fica doente, se eu, se eu seguir, então, senhor Lago Carpa, eu segui todos os protocolos que você me falou agora. Eu tenho água, um lago bem dimensionado, com todos os equipamentos da Lago Carpa, eu não tenho excesso de peixes, é, eu comprei os peixes da Lago Carpa, que a gente quarentenou eles, né? E mesmo assim ficaram grandes. Então, pode ter sido o que que aconteceu, tá? Você usou, ah, lembrei de uma coisa, ração de baixa qualidade, né? Então, como eu falei num tópico anterior, quando você chega no verão, você tem que preparar os seus peixes pro inverno, que eles vão comer menos, tá? Então, eles têm que ter reserva de gordura pro inverno, pra eles também não adoecer, que nem nós, tá? Quando a gente come pouco, quando dá alguma, alguma enfermidade da gente, a gente fica ainda mais fraco e fica mais suscetível a pegar doenças. Os peixes, a mesma coisa, tá? Então, assim, alimentação correta e ainda pode ficar doente, porque um predador, né? Um pássaro que venha lá querer pegar, se aproveitar de alguma situação pra se alimentar do lado, ele pode trazer nos pezinhos dele, no corpo dele, alguma doença de um outro lago poluído ou de uma do... principalmente os parasitas, tá? Os parasitas são coisas que deixam os nossos peixes, os nossos cois, muito irritados, tá? E isso interfere muito na qualidade de vida deles, tá? Os parasitas, indiretamente, até não matam os peixes, tá? Não matam as cartas, tá? Tem alguns parasitas até que se alimentam da pele, da mucosa do peixe, mas se fixam nas guerras, aí é mais grave, tá? Mas o peixe fica irritado. Pensa você estressado com alguém, tipo, grudado no teu corpo o tempo todo, que se tu vai se alimentar. Tu não vai se alimentar, você vai ter nada, você vai ficar correndo de um lado pro outro, o peixe é a mesma coisa, tá? Ele vai tentar se soltar. Ele não sabe falar, ô, senhor lago carpa, eu tô com uma coceirinha aqui nas costas, então você tem que ter observação. Se você vê seu peixe se roçando muito nas pedras, é porque você tá com peixe, os seus peixes estão com parasitas, então você tem que procurar um profissional, tá? Principalmente um veterinário, hoje tá crescendo muito esses profissionais, tá? Tem muito veterinário que tá se especializando em medicina de peixes, né? Por exemplo, nós, a Lago Carpa, nós estamos formando uma profissional, nós vamos ter ela lá, ela tá no último ano da faculdade dela e nós vamos ter essa profissional aqui na Lago Carpa pra poder atender, tá? Isso é importante, por quê? Ela vai, ela vai poder tá te orientando da melhor maneira possível de tratar, mas peixe trata, trata, gente, a gente pode tratar peixe, existe medicação pra tratar peixes, tá? A gente não pode pensar que o peixe, só porque a gente assimila isso com um alimento, que ele possa morrer e vou trocar, tá? Isso não, isso não faz bem, tá, gente? Hoje os cois têm preços agregados e não só os preços, mas o amor que você cria por esse animal, tá? Eu tenho um carpa de 37 anos, tá? Eu já falei, falei várias, várias, várias igrejas aqui, né? Então, isso é porque eu sempre, nunca baixei guarda do meu, do meu sistema, nunca baixei guarda dos meus peixes, pra quem? Eu posso falar pra vocês isso de carteirinha, que é verdade, tá? Eu vou precisar, se Deus quiser, ensinar a minha filha, né? Ou meu filho a cuidar dos meus cois no futuro, tá? Porque eu já tô com cinquenta e poucos anos, eu acredito que elas vão viver mais cinquenta anos, tá? É o que eu espero, né? Vamos para o próximo tópico, gente. Cheiro desagradável. Gente, eu só vejo uma forma pra você... não, não vou falar uma forma. Cheiro desagradável, inicialmente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ração de má qualidade. Gente, nessa trajetória que eu trabalho com isso, nessa trajetória que eu tenho esse hobby, tá? Eu vou falar, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu passei uma fase da minha vida, que quando eu adquiri a minha casa, meus três filhos eram pequenos, né? Eu passei uma fase financeira bem difícil, tá? E eu não conseguia comprar ração de qualidade, né? Eu não consegui por algum período comprar ração de qualidade, mas eu tinha meus peixes, eu tinha essa responsabilidade por eles, eu tive que alimentá-los, né? E acabei usando ração de pesca e paga. Foi a época, tá, gente? Mais triste da minha vida do meu hobby. Por quê? A água fedia, fedia de pasto, vou falar assim, pra não falar outra coisa aqui no vídeo, tá? Fedia muito, tá, gente? Então, assim, o que que eu fiz? Comecei a estudar, tá? Consegui entender que eu ia ter mais trabalho, mas consegui desenvolver alimentos naturais alternativos, tá? Pra não feder. Por incrível que pareça, alimentos naturais em pequenas quantidades, tá? Eles não têm aquele cheiro de podre, tá? Então, assim, se o seu lago tá fedendo, gente, eu posso dizer que 98% desse problema, tá? É ração. E 2% é amônia e nitrito em excesso. É filtragem ineficiente, tá bom? Ou, em últimos casos, lá 0,0% é um peixe que morreu e tá num canto que tu não sabe onde é que ele está, né? Que é muito difícil você não encontrar esse peixe, mas às vezes eles se engatam numa pedra, né? E aí acaba dando mau cheiro. Então, esses são os motivos do mau cheiro do seu lago, tá? Porque se você tem filtragem funcionando, circulação, alimentação boa, né? E peixes saudáveis, saudáveis, não cheira nada. No entanto, que eu tô aqui dentro numa sala fechada, tá, gente? Tenho vários ciclidos africanos. Dou muita ração pra eles, tá? Porque eu gosto de deixar meus animais bem alimentados. Vocês podem ver que estão bem gordos, bem fortesão aqui, ó, tá? Ó. Bem manso. Pego neles. São uns queridos. Eu adoro eles, tá? Tem gente que fala que ciclido africano morde, é um bicho bravo. Olha aqui, ó. Olha que animal manso. Então, gente, é isso. Eu dou bastante ração, ração de qualidade e aqui não fede nada, tá, gente? Filtragem perfeita, tudo certo. O vidro tá sujo porque no começo do vídeo eu expliquei pra vocês, tá? Isso é um teste, tá bom? Vamos, gente, pra próxima etapa. Tô chegando no tópico seis. Superpopulação de peixes, tá? A introdução de muitos peixes e reprodução excessiva. Gente, reprodução, isso é um assunto muito importante. Aprendam comigo aqui, escutem o que eu vou falar. Não pode procriar peixe dentro do nosso sistema, gente. Se isso tá acontecendo, é instabilidade do teu sistema, tá? Peixes que chegaram recentemente, que trocaram de ambiente, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês. o meu lago, o meu lago, que vocês conhecem, que fica na frente da minha casa, que é na entrada da loja da minha casa, tá? A nossa loja aqui da Lago Carpa, loja física, tá? Eu tenho esse lago há muitos anos, tá? E nunca uma carpa desovou. Por quê? Eu nunca baixei guarda do meu lago. Ele nunca mudou parâmetro, tá? Então, biologicamente, instintivamente, os peixes só criam quando há uma modificação da qualidade da água ou em laboratório quando eles injetam hormônio. Então, assim, gente. Ah, mas eles passam pela fase de ter a ova e tudo. Essa ova é consumida naturalmente pelo organismo do peixe e sai pelas fezes depois, gente. Então, assim, peixe criando em locais confinados dentro dos nossos lagos é alguma coisa errada. Ah, que lindo! Meus peixes criaram. Eu tô tão feliz, aumentou a população. Liga o alerta. Tem alguma coisa errada. Ou passou por algum momento a tua água por uma instabilidade, tá? Isso eu posso provar pra vocês porque eu tô falando assim, ó, de carteirinha novamente. Eu nunca tive uma criação no meu lago, tá? Mas assim, gente, eu posso falar pra vocês bem sinceramente. Peixe criou, alerta. Compre o parâmetro, compra medidor de parâmetros, mede os parâmetros da tua água e tem alguma coisa errada. Ou você levou o peixe de um local pro outro, tipo assim, vem aqui na lago Carpa e já introduziu o teu peixe dentro do teu lago, tá? Ele passou por um estresse na viagem, a sua água tá diferente do que a água que está aqui na lago Carpa, ele passou por um estresse. Peixe só cria por causa do instinto de sobrevivência. Ele quer deixar a prole dele porque ele acha que ele vai morrer. E aí ele vai desovar, né? E a... Falando em carpas, né? As fêmeas soltam as ovas, né? E os machos vêm e fecundam essas ovas, aí cria. Tá? Então, isso é o assunto criação de peixes, tá bom? Então, gente, vamos pro próximo tópico agora. Invasão de plantas aquáticas indesejadas. Gente, eu sou, eu sou, eu sou laguista, tá? E não concordo com plantas dentro do lago, tá? Nenhuma, tá? Eu não gosto de planta dentro do lago. Eu acho que as plantas vivas nossas são as carpas, tá? Eu prefiro investir em carpa, né? A carpa te dá bem menos manutenção do que uma planta. Planta tem todas as plantas que eu conheço, tem o seu ciclo de vida, tá, gente? Eu não conheço nenhuma diferente dessas, nenhuma planta. Ela nasce, cresce, dá flores, frutos e morre, tá? Então, esse ciclo vai acontecer dentro do teu lago. E se uma planta morre, o que que ela vai trazer pra dentro do teu lago? Dejetos, tá? Você quer isso? Pensa bem. Vou falar somente isso. Não vale a pena, tá, gente? Então, assim, quer ter planta, tá? Pelo menos dentro de um vaso de cerâmica, num lugar reservado. Por quê? Além disso, existem inúmeras plantas que são indicadas pra colocar em lagos, conseguem viver submersas, né? As suas raízes submersas, né? E daí só os seus caules saem pra fora. Elas normalmente são parentes da tiririca, tá? A sombrinha chinesa, o mini papiros, esses aí são parentes da tiririca. Quem conhece a tiririca, gente, sabe que é uma praga, tá? O que que é isso? São batatinhas que vão se proliferando, vão se proliferando quando tu vai ver a tua grama, não tem mais grama. É só aquelas folhinhas lindas, maravilhosas, que são as porcarinhas das tiriricas. Então, eu penso dessa forma, tá, gente? Eu penso. Isso é o estilo Lago Carta, tá? De pensar. Ah, mas eu queria ter uma ninfeia bem sutil. Ninfeia, gente, pra se proliferar dentro de um lago, elas são de áreas pantanosas, elas precisam de lodo, muita matéria orgânica. Você quer isso pro teu lago? Ah, mas senhor Lago Carta, vou plantar dentro de um vaso. Planta. Uma hora vai começar a sair essa matéria orgânica e vai sujar tua água. Eu já testei tudo isso, gente, tá? Até dá certo, tá, gente? Você tem que ter uma grande camada de areia, você tem que ter um grande planejamento pra isso e se você quer ter plantas e ninfeias, você não pode ter carpas. Você vai ter que ter uma outra fauna de peixes, tá? Pra você ter plantas. Plantas e carpas não funcionam. Carpas, como eu falei anteriormente, são herbívoras, elas comem algas e comem todas as suas plantas no seu lago. Existem exceções? Existem, tá? Eu já vi gente falando que tem ninfeias com carpas, tá? Elas são umas meninas educadinhas, tá? Você conseguiu educá-las, tá? Mas normalmente não tá no instinto delas não comer plantas, elas vão comer por qualquer momento. Ah, mas se eu der um monte de ração, tipo espirulina, eu já escutei isso, tá? Eu não sei se dá certo, tá? Eu prefiro não arriscar. Por quê? Pra você limpar um lago com sujeira de lodo que você plantou uma ninfeia, você limpar um lago com sujeira de substrato, cara, demora, eu já passei por isso, tá? Eu já fiz muitos testes, como eu estou fazendo esse teste aqui e não acho que vale a pena. Eu acho que eu não gosto, eu oriento a vocês a levar o hobby de uma forma, tá? Mais tranquila. Você tem vontade de ter isso, né? Você tem que ter consciência que você vai ter que ter um profissional ou você vai ter que se dedicar muito a fazer isso. E aí tem uma outra coisa que eu também quero falar que envolve sobre a invasão de plantas, não só as plantas aquáticas, tá? Eu recentemente montei um lago na casa de um cliente e ele tinha um pé de coqueiro, tá? Aquele coco da Bahia que o pessoal insiste em trazer pra viver aqui no sul, né? Eu acho que não é muito certo, porque ela não é uma planta do nosso, do nosso clima, mas a planta vai se adaptando, né? Então, ela é uma planta muito resistente. Nós fomos montar um lago japonês. Quando eu, eu me deparei com a, com a escavação, gente, tinha muita, mas muita raiz ali ao redor, tá? E eu ia montar um lago do lado, porque lá era o sonho desse cliente ter esse lago. O que que eu fiz, gente? Parei, escavei, parei a, a construção do lago e fiz uma verdadeira barreira ao redor dessas raízes, tá? Eu preparei um concreto bem forte, tá? Botei esse concreto ao redor e botei umas seis ou sete camadas de geotêxtil ao redor, pra essas raízes não invadirem. E eu posso dizer pra vocês, gente, ele vai ter que, eu dei toda essa orientação pra eles, pra esse cliente, né? Pra ele ficar observando se a raiz não vai passar por cima da manta e vai perfurar pelo outro lado, tá? Porque raiz de palmeira, gente, é um negócio que anda, sabe? É um, é uma coisa incrível, tá? A natureza é, às vezes a gente não conhece o limite que a natureza tem, tá bom? E agora, chegando no tópico oito, no último, né? Predadores naturais, tá bom? O que que é predadores naturais? Os predadores que chegam nos nossos lagos, tá? A atração de animais, tipo garças, gatos e outros predadores. Gente, eu sinceramente, tá? Eu não acredito que um gato consiga comer uma carpa, tá? Pegar uma carpa do lado. Só se o seu lago tiver um canto, tá? Tiver uma área rasa, tá? Agora, eu nunca vi um gato nadando dentro de um lago pra pegar uma carpa, tá? Ele pode ficar lá horas e horas, né? Na captura. Ele vai fazer um, ele vai fazer uma, uma verdadeira emboscada pra conseguir fazer a captura de uma carpa ou de um peixe de dentro do lago, os gatos, né? Porque aí você tem que pensar, ah, eu vou, eu vou, eu vou ter um lago e, mas eu tenho meus gatos, né? É simples. É só não você fazer emboscadas dentro do teu lago. É só que não colocar pedras, né? Onde uma carpa possa querer se, se, se enfiar lá pra pegar uma ração que ficou, porque isso é um hábito natural que as carpas tenham, né? Porque os gatos são inteligentes, cara. Eles são observadores. Eles vão ficar observando, opa, hoje aquela carpa foi lá naquele cantinho pra pegar uma ração. Ele vai ficar parado em um móvel lá, isso eu já vi, né? E aí ele vai meter a pata e vai conseguir tirar o peixe da água pra se alimentar. Mas, então, a solução ter lago e ter gato, sim, é só você fazer um lago mais formal, não fazer um canto, não fazer uma emboscada, não criar, não criar emboscadas naturais que eles vão viver, eles vão, os teus gatos e as tuas carpas, ou teus poicilídeos, ou teus ciclídeos, ou teus qualquer outro peixe que você vai ter, eles vão viver em uma comunhão bem legal lá, em uma harmonia bem legal e não vai acontecer essa desgraça, tá? Agora, as garças, gente, né? Eu não sei se eu posso falar das garças. As garças são mais difíceis, elas são animais mais lentos, né? Eles têm uma estrutura óssea, mais, é, mais desengonçada, tá? Agora, os biguás, os biguás são uma, assim, ó, é um problema, tá? Eu tenho, nós aqui, nós somos uma região onde tem muito manguezais ao redor aqui da cidade de Joinville, né? Então, eu já montei muito lago, muitos lagos nessas regiões próximas aos mangues, tá? E os biguás não tem muito o que fazer, tá, gente? Porque os biguás, eles mergulham, né? Eles vêm voando do alto e chegam a mergulhar até, eu acho que várias profundidades, né? Então, pra poder capturar. Então, o que que tu pode fazer, né? Numa situação dessa? Criar espantalhos, tá? Botar uma linha de nylon por cima, se você tiver biguá. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Biguá é um animal territorialista, tá? Quando ele vê que tem ali um animal, vai ter um peixe ali, né? E ele, ele sofreu um, tipo, um acidente. Você colocou uma, várias linhas de nylon em cima do seu lago, ele sofreu um acidente pra tentar capturar, porque ele não viu, desceu e bateu. Ele vai se mandar e parece que ele se comunica com os demais do, 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 do bando deles, tá? Então, ele, ele não vai, ele não vai voltar mais. Os bentivis é a mesma coisa, tá? Os bentivis, eles são territoriais. Se você criar uma situação de desconforto pra ele capturar o teu peixe, ele vai tentar, a hora que ele sentir que ele foi ameaçado, sentiu alguma dor, alguma coisa, né? Né? É claro que a gente não quer matar esse animal. Mas, se tiver uma linha de nylon, eu acho que a linha de nylon é a coisa menos invasiva visualmente, né? E é mais fácil, tá? É botar pequenas estacas ao redor do lago e um fiozinho de nylon que a gente compra em qualquer lojinha de pesca, tá? Faça alguns fios, tá? Que isso vai dar um resultado fantástico, tá? Tanto pra binguaz e bentivis, que são os piores, eu acho, tá? A garça, a garça, se for pegar, ela não vai conseguir, ela é toda desengonçada, né? E também vai dar resultado o fio de nylon, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Ele ficou um pouco cumprido, porque são vários assuntos, né? Sobre como você cuidar do teu lago, falei em oito tópicos, né? E é isso, gente, tá? Então, reforçando, o aquário aqui atrás não tá sujo, gente. Eu sei que ele tá sim, mas eu vou trazer uma solução muito interessante pro futuro dos nossos lagos, tá? Que é as algas que se criam nas pedras, tá? Eu vou trazer esses... Não, eu não vou nem falar. Deixa pro próximo vídeo. Talvez eu já vou estar conseguindo dar a solução pra isso, tá? Então, fiquem espertos. Continue assistindo nossos vídeos. Se esse assunto hoje, pra ti aqui, não foi interessante e você já sabia desse assunto, presta atenção no próximo vídeo da semana que vem. E talvez eu já vou estar revelando, já vou ter o resultado do teste que eu vou estar fazendo aqui nesse aquário, tá bom? Pessoal, eu sempre gosto de falar uma coisa, né? Uma frase que vocês já sabem, que é o nosso seguidor. Eu não sou o dono da verdade, mas gosto muito de falar sobre isso. Já deixa seu like, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal. Pra isso, pro nosso canal cada vez chegar a um número maior, mais significante, pra esse conteúdo que chegou até você, chegar pra mais pessoas, tá bom? Gente, até o próximo vídeo e obrigado por ter me assistido até agora. Um grande abraço e fiquem com Deus.